Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Seu olhar me esconde aqui, esconde aqui Eu sei bem que você me quer, mas eu já sei qual é Sai na ponta do pé pra encontrar as amigas E quando voltar do rolé, vai fingir que tanto não vai ficar